Olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, esse rapaz foi procurar emprego lá na funerária, ele vai ter que maquiar o defunto, olha o que aconteceu Olha, esse daqui é a sua ferramenta de trabalho, gostaria que você começasse a fazer a maquiar, você pode ver que não, fica à vontade, viu Mário? Maquiar defunto, olha só, traz atenção, traz atenção, traz atenção Ai como é bom o Rives, como é bom o Riga, sensacional Ai, 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 ai Estou aguardando aqui na sala Olha o melhor, olha o melhor As vezes você Serginho, você acompanha, gostei de você, viu rapaz, ainda mais que você é um profissional da área Olha agora, olha agora, olha agora, olha agora Você viu só rapaz, seu tipo de coisa era gente boa Nossa, gelado Está geladinho, né? E morreu agora de manhã, rapaz, já está geladinho mesmo Serginho, fica à vontade, você é um profissional, não precisa falar nada, qualquer problema, deixa eu ir ao lado Tá bom, querido? Olha o que vai acontecer Você vai ver, você vai ver o defunto acordar aí Você vai ver Vai, maquei o defunto, sacanei o defunto Ela poderia preencher a vaga? Ela poderia preencher a vaga?